Alain Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 2º, outubro de 1859. Número 10 – Os Milagres Sob o título de Um Milagre, o Sr. Matheu, antigo farmacêutico do Exército, acaba de publicar uma relação de vários fatos de escrita direta, dos quais foi testemunha. Considerando que tais fatos se produziram em circunstâncias mais ou menos idênticas aos que relatamos em nosso número do mês de agosto, e não apresentando nenhuma característica especial, julgamos por bem não descrevê-los. Contudo, nós os mencionamos unicamente para mostrar que os fenômenos espíritas não são privilégio exclusivo de ninguém e aproveitar a ocasião para cumprimentar o Sr. Matheu pelo zelo com que os propaga. Várias outras pequenas broxuras e artigos do mesmo autor, em diversos jornais, disso são a prova. O Sr. Matheu é um homem de ciência que, como tantos outros e como nós próprios, passou pela fileira da incredulidade. Viu-se, porém, obrigado a ceder ante a evidência, porquanto contra os fatos é necessário depor as armas, permitindo-nos apenas criticar o título dado à sua última publicação. Não por uma questão de jogo de palavras, mas porque acreditamos que o assunto tenha uma certa importância e merece um exame sério. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de ver. Mas essa palavra, como tantas outras, afastou-se do sentido originário e, conforme a academia, hoje se diz de um ato do poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, a sua acepção usual, e não é senão por comparação e por metáfora, que se aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Terá o fenômeno relatado pelo Sr. Matheu o caráter de um milagre no verdadeiro sentido da palavra? Certamente que não. Como já dissemos, o milagre é uma derrogação das leis da natureza. Nosso fim é unicamente demonstrar que o fenômeno da escrita direta, por mais extraordinário que seja, não derroga absolutamente essas leis, nem possui nenhum caráter miraculoso. O milagre não se explica. A escrita direta, ao contrário, explica-se da maneira mais racional, como vimos em nosso artigo sobre esse assunto. Não se trata, pois, de um milagre, mas de um simples fenômeno que tem sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer à vontade, e por diversas pessoas, já não pode haver um milagre. Aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Eis porque, outrora, aqueles que sabiam mais que o vulgo, passavam por feiticeiros. E, como se acreditava que toda a ciência viesse do diabo, eles eram queimados. Hoje, que estamos muito mais civilizados, contentamo-nos em enviá-los aos hospícios. Depois que deixamos os inventores morrer de fome, erigimos-lhes estátuas e os proclamamos benfeitores da humanidade. Mas, deixemos essas tristes páginas de nossa história e voltemos ao assunto. Se um homem que se ache realmente morto, for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem, houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente, e a ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas, ter-se-á dado um simples fenômeno natural. Mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso e o autor será apedrejado ou venerado, conforme o caráter das pessoas. Lance um físico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico, e faça que o raio caia sobre uma árvore, e certamente esse novo Prometeu terá tido por armado de diabólico poder. E seja dito de passagem, Prometeu parece ter-se antecipado singularmente a Franklin. A escrita direta é um dos fenômenos que demonstram, da maneira mais patente, a ação das inteligências ocultas. Mas, pelo fato de ser produzido por seres ocultos, não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos, devidos a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos, que povoam o espaço, são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral. Esclarecendo-nos sobre esse poder, o Espiritismo dá-nos a chave de uma porção de coisas inexplicáveis por outros meios, como o magnetismo. Ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, uma vez que se produziam em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. E foi justamente a ignorância dessa lei que gerou a superstição. Conhecida a lei, cessa o maravilhoso, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os Espíritas não fazem milagres quando fazem tirar uma mesa ou os mortos escreverem. Da mesma forma que não o faz o médico ao reviver o moribundo ou o físico ao fazer cair o raio. Essa razão porque repelimos com todas as nossas forças a qualificação empregada pelo Sr. Matiel, embora estejamos persuadidos de que ele não quis dar nenhum sentido místico a esta palavra. Além disso, as pessoas que não descem ao fundo das coisas e estas são em maior número, poderiam enganar-se e crer que os adeptos do Espiritismo se atribuem um poder sobrenatural. Aquele que pretendesse, auxiliado por essa ciência, operar milagres ou seria um ignorante do assunto ou um verdadeiro pateta. é inútil dar armas aos que riem de tudo, mesmo daquilo que não conhecem, pois isso seria entregar-se voluntariamente ao ridículo. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que se eles conhecessem a causa, foram tidos à conta de prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, aqueles que julgam de ter o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não acreditam que uma coisa seja possível pelo fato de não a compreenderem. Eis porque todos os fatos reputados, prodigiosos, são objeto de zombaria. e como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, nela não acreditam. Daí a incredulidade absoluta não existe senão um passo. Explicando a maioria desses fatos, o espiritismo dá-lhes uma razão de ser. Vem, portanto, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, nem por isso são menos extraordinários. E Deus não é menor nem menos poderoso por não haver derrogado suas leis. De quantas pilhérias não foram objeto as levitações de São Cupertino? Ora, a suspeição etérea dos corpos pesados é um fato demonstrado e explicado pelo espiritismo. Nós mesmos fomos testemunha ocular e o senhor Romi, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram várias vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. No número dos fatos desse gênero, devem se colocar em primeira linha as aparições por serem as mais frequentes. A aparição de Salete, que divide o próprio clero, para nós nada tem de insólita. Certamente, não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material, mas para nós ele é possível, desde que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não apenas porque sua realidade é constatada por nós, mas, sobretudo, porque conhecemos perfeitamente a maneira pela qual se produzem. Reportem-se a teoria que demos das aparições e verão que esse fenômeno se torna tão simples, tão plausível, quanto uma porção de fenômenos físicos, que somente são considerados prodigiosos porque nos falta possuir a sua chave. Quanto à pessoa que se apresentou a Salete, é outra questão. Sua identidade de modo algum está demonstrada. Constatamos apenas que ocorreu uma aparição. O resto não é da nossa competência. Nosso objetivo também não é examinar se Deus pode derrogar as suas leis ao fazer milagres. No verdadeiro sentido da palavra, trata-se de uma questão de teologia que não entra em nossas cogitações. Que cada um, portanto, guarde as suas convicções a esse respeito, pois o Espiritismo não tem por que se ocupar com isso. Apenas dizemos que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. se alguns deles que passavam por miraculosos encontraram uma explicação lógica e uma razão de ser no Espiritismo, é mais um motivo para não nos apressarmos em negar aquilo que não compreendemos. Certas pessoas nos criticam por expormos teorias espíritas que elas consideram prematuras. Esquecem que os fatos do Espiritismo são contestados por muitos precisamente porque parecem sair da lei comum e porque não se explicam. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessará. Dizei a alguém pura e simplesmente que expedireis um telegrama de Paris à América recebendo a resposta em poucos minutos e esse alguém rirá na vossa cara. Explicai o mecanismo do processo e ele acreditará mesmo sem ver a operação. Neste século em que não se poupam as palavras a explicação é, pois, um poderoso motivo de convicção. Assim, vemos todos os dias pessoas que não testemunharam nenhum fato, que não viram uma mesa girar, nem um médium escrever, e que se acham tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devêssemos acreditar, senão naquilo que temos sob os olhos, nossas convicções se reduziriam a bem pouca coisa. Allan Kardec Revista Espírita Outubro de 1859 O magnetismo reconhecido pelo poder judiciário Na Revista Espírita de outubro de 1858 publicamos dois artigos intitulados Emprego Oficial do Magnetismo Animal e o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela igreja. No primeiro referimos-nos ao tratamento magnético do rei Oscar da Suécia aconselhado pelos seus próprios médicos No segundo citamos várias perguntas e respostas extraídas de uma obra intitulada Curso Elementar de Instrução Cristã para uso dos Catecismos e Escolas Cristãs publicado em 1853 pelo Abade Marotti vigário geral da Diocese de Verdã no qual o magnetismo e o sonambulismo são claramente definidos e reconhecidos Eis que agora a justiça lhes vem dar uma sanção extraordinária pelo julgamento do Tribunal Correcional de Douai de 27 de agosto passado como todos os jornais noticiaram esse julgamento seria inútil repeti-lo razão porque apenas relataremos sumariamente as circunstâncias um rapaz que do magnetismo não conhecia senão o nome e jamais o tinha praticado consequentemente ignorando as medidas de prudência que a experiência aconselha propôs-se um dia magnetizar o sobrinho do maitre de hotel onde jantava depois de alguns passos o menino caiu em sonambulismo mas o magnetizador improvisado não soube como se portar para fazê-lo sair daquele estado o qual foi seguido de crises nervosas persistentes de que resultou uma queixa à justiça apresentada pelo tio contra o magnetizador dois médicos foram chamados como peritos eis o extrato de seu depoimento que é mais ou menos idêntico pelo menos quanto a conclusão após haver descrito e constatado o estado sonambúlico do menino acrescenta o primeiro médico abre aspas não creio absolutamente na existência de um fluido novo de um agente físico mais ou menos análogo ao magnetismo terrestre desenvolvendo-se no homem sob a influência de passes toques etc e que produziria nas pessoas influenciadas efeitos por vezes maravilhosos a existência de um tal fluido nunca foi cientificamente demonstrada longe disso todas as vezes que homens difíceis de enganar membros da academia das ciências e médicos eminentes quiseram verificar os fatos alegados os príncipes do magnetismo sempre recuaram estribados em pretextos por demais evidentes e nem a questão do fato nem muito menos a questão de doutrina puderam ser elucidados para o mundo científico portanto não existe magnetismo animal todavia segue-se daí que as práticas dos magnetizadores não produzam nenhum efeito pelo fato de negarmos e com razão o magnetismo não poderíamos admitir a magnetização estou convencido de que se as imaginações nervosas e impressionáveis são todos os dias abaladas pelas manobras de que se trata é nelas mesmas que devemos ver os fenômenos que apresentam e não uma espécie de irradiação por parte do experimentador esta explicação se aplicaria ao caso de Jordan se os ataques que se seguiram ao primeiro supondo tenham sido determinados pela magnetização fossem se espaçando e enfraquecendo um impulso unicologicamente deveria produzir efeitos decrescentes ora dá-se justamente o contrário a medida que o tempo passa os ataques se aceleram e aumentam de intensidade esta circunstância me confunde evidentemente está em jogo uma influência indeterminada qual seria os antecedentes e a maneira de ser física de Jordan não me são suficientemente conhecidos para que eu os possa atribuir ao seu temperamento e devo confessar não saber onde colocar a causa fecha aspas nessa nesse ponto a criança é vitimada por um de seus ataques assim como o seu colega a testemunha constata contrações musculares gerais e clônicas pele e olhos com sensibilidade preservada pupilas fotorreagentes Ausência de espuma na boca Polegares fletidos na palma das mãos Além disso, o grito inicial não ocorreu e o acesso termina gradualmente Passando pelo período sonambúlico A vista disso, os médicos declaram que a criança não é epiléptica Nem, menos ainda, cataléptica Interpelada a respeito da palavra sonambulismo Objetivando saber se tudo isso não se explicaria Admitindo-se que o paciente Antes sonâmbulo Teria tido a 15 de agosto um acesso desse tipo de doença A testemunha respondeu que Abre aspas Em primeiro lugar Não estava estabelecido que a criança fosse sonâmbula E depois Tal fenômeno se teria produzido Em condições absolutamente insólitas Em vez de ocorrer à noite Em meio ao sono natural Teria vindo em pleno meio-dia E em completa vigília A mim, os passes magnéticos parecem ser a causa do estado atual da criança Não vejo outra razão Fecha aspas O segundo médico depõe assim Abre aspas Vi o pequeno doente no dia 13 de outubro De 1858 Estava em estado sonambúlico Gozando de locomoção voluntária Recitava o catecismo Meu filho ouviu na noite de 15 Encontrava-se no mesmo estado E conjugava o verbo poder Só algum tempo depois É que fiquei sabendo Que ele fora magnetizado E que um viajante teria dito Se não for desmagnetizado Talvez permaneça assim por toda a vida Em minha juventude Conheci um estudante no mesmo estado Que Tendo sido curado sem recursos médicos Tornou-se um homem Indistinto na profissão que abraçou Os acidentes que o doente experimentou Não passaram de perturbações nervosas Não existe nenhum sintoma de epilepsia Nem de catalepsia Fecha aspas O tribunal pronunciou a seguinte sentença Abre aspas Considerando que o acusado No dia 15 de agosto Ao exercer imprudentemente Sobre a pessoa do jovem Jordã De 13 anos Toques e gestos qualificados Como passes magnéticos No mínimo ferindo com esse aparato E por essas manobras não costumeiras A fraca imaginação da criança Produzindo-lhe uma superexitação Uma desordem nervosa E por fim Uma lesão Ou uma doença Cujos acessos se repetiram Desde então A diversos intervalos Considerando que as manobras imprudentes Que provocaram a dita lesão Ou doença Constituem delito previsto No artigo 320 do Código Penal Considerando que o fato de que se trata Ocasionou a parte civil Um prejuízo que deve ser reparado E Levando-se em conta que existem Circunstâncias atenuantes O tribunal condena o acusado A 25 francos de multa 1.200 francos de perdas e danos E a arcar com as custas do processo Fecha aspas Nada temos a dizer Quanto ao julgamento em si mesmo O tribunal teve Ou não teve Razão de condenar A pena é muito forte Ou é excessivamente fraca Isto não nos diz respeito A justiça se pronunciou E nós Respeitamos a sua decisão Entretanto Não deixaremos De examinar As consequências do julgamento Que tem um alcance capital Houve condenação Portanto Houve um delito Como foi este cometido? A sentença diz Por toques e gestos qualificados Como passes magnéticos Portanto Os toques e passes magnéticos Têm uma ação E não resultam de mera simulação Esses toques e esses passes Diferem De algum modo Dos toques e gestos ordinários Como os distinguir? Eis aí uma coisa importante Porque Se não houvesse diferença Não poderíamos tocar A primeira pessoa Que encontrássemos Nem lhe fazer sinais Sem nos expormos A fazê-la cair em crise E sem incorrermos Numa multa Não compete ao tribunal Nos ensinar Nem muito menos dizer Como os passes e toques Quando tem o caráter magnético Podem produzir um efeito qualquer Ele constata o fato de um acidente E a causa do acidente Sua missão é apreciar o dano E a reparação que é devida Mas os peritos chamados A esclarecer o tribunal Por certo Nos vão ensinar a respeito Mesmo sem terem feito um curso Sobre a matéria Devem fundamentar sua opinião Como se faz em todos os casos De medicina legal E provar que falam Com conhecimento de causa Considerando ser essa A primeira condição A ser preenchida por um perito Ora Ficamos decepcionados Com a lógica desses senhores Seu depoimento revela Completa ignorância Sobre aquilo que devem opinar Não apenas desconhecem o magnetismo Como não lhes são familiares Os fatos do sonambulismo natural Pois imaginam Um deles pelo menos Que tais fatos Só se produzem à noite E durante o sono natural O que é contrariado Pela experiência Não é aí Porém que se acha A parte mais notável Do depoimento Especialmente da primeira testemunha Abre aspas Pelo fato de negarmos Se com razão O magnetismo Não poderíamos admitir A magnetização Fecha aspas Na verdade Não sei se há uma lógica Muito difícil De ser entendida Mas confesso com toda humildade Que isso ultrapassa Minha inteligência E que muitas pessoas Estão comigo Porque seria o mesmo Que afirmar Ser possível magnetizar Sem magnetismo Absolutamente Como se disséssemos Que um homem Houvera recebido Bordoadas na ausência Do bordão Responsável Ora acreditamos firmemente De acordo com o velho ditado E até prova em contrário Que para dar Bordoadas Faz-se necessário O bordão E por analogia Para magnetizar É preciso Magnetismo Do mesmo modo Que para purgar É preciso O purgante Nossa inteligência Não vai até a ponto De compreender Os efeitos Sem as causas Direis Que não nego O efeito Pelo contrário Eu o constato O que nego É a causa Que atribuís A esse efeito Dizeis Que Entre os vossos dedos E o paciente Existe Algo invisível A que chamais De fluido magnético Quanto a mim A severo Não haver Coisa alguma Que esse fluido Não existe Ora O que existe É o magnetismo Vossos gestos São a magnetização De acordo Admitis Assim Que simples gestos Sem intermediário Podem produzir Crises nervosas E efeitos sonambúlicos Catalépticos E outros E outros Unicamente porque A imaginação Foi ferida Admitamos Que sim Gostaria De ver Uma pessoa Ser impressionada Por meio Desses gestos E a impressão Chegar a ponto De fazê-la dormir Em pleno dia E contra Sua vontade O que A vez De convir Já seria Um fato Admirável Mas será Este um sono Natural Causado Como dizem Alguns Pela monotonia Dos movimentos Neste caso Como Explicarias A instantaneidade Do sono Produzido Em alguns Segundos Porque Não despertais Facilmente Esse dorminhoco Sacudindo-lhe Tão somente Os braços Deixemos De lado Por razões Óbvias Muitos Outros Fenômenos Igualmente Pouco Explicáveis Pelo Vosso Sistema Não obstante Existe Um cuja Solução Sem dúvida Podereis Dar Porquanto Não creio Que tenhais Elaborado Uma teoria Sobre um assunto De tamanha Gravidade Sem Vos ter Desassegurado Que ele Resolve Todos os Casos Teoria Que deve Ser pouco Arriscada Permitindo Que A Enuncieis Em pleno Tribunal Deveis Pois Estar Bem Seguros Pois Bem Eu vos peço Para a instrução Do público E de todas As pessoas Bastante Simples Para Acreditarem Na existência De um fluido Magnético Que Resolvais Pelo Vosso Sistema As duas Questões Seguintes Primeiro Se os Efeitos Atribuídos Ao fluido Magnético Resultam Apenas De uma Imaginação Excitada E fortemente Impressionável Como se Produzem A revelia Da pessoa Quando É Magnetizada Durante O sono Natural Ou Quando Se encontra Num aposento Vizinho Sem Ver O Magnetizador E Sem Saber Que É Magnetizada Segundo Se os Toques Ou Passes Magnéticos Podem Produzir Crises Nervosas E Estados Sonambúlicos Como Podem Esses Mesmos Toques E Passes Produzir O Efeito Contrário Destruir O Que Fizeram Acalmar As Crises Nervosas Mais Violentas Que Ocasionaram E Fazer Cessar O Estado Sonambúlico Subitamente Como Se Fora Um Golpe De Mágica É Por Efeito Da Imaginação Que A Pessoa Não Vê Nem Ouve O Que Se Passa A Sua Volta Ou É Preciso Admitir Que Se Pode Agir Sobre A Imaginação Sem O Concurso Da Imaginação O Que Seria Muito Possível Já Que Se Pode Magnetizar Sem Magnetismo Isto Me Lembra Uma Pequena Anedota Um Imprudente Manejava Um Fuzil O Tiro Disparado Matou Outro Indivíduo O Perito Foi Chamado Para Examinar A Arma Declarando Que O Indivíduo Havia Sido Morto Por Um Tiro De Fuzil Embora Este Não Se Encontrasse Carregado Não É Exatamente Este O Caso Do Nosso Magnetizador Que Fere Ao Magnetizar Mas Sem Magnetismo Seguramente O Tribunal De Douai Na Sua Alta Sabedoria Não Meditou Nestas Contradições Sobre As Quais Não Devia Pronunciar Se Como Dissemos Ele Não Considerou Senão O Efeito Produzido Declarando O Produzido Por Toques E Passes Magnéticos Não Havia Por Que Decidir Se Em Nós Existe Ou Não Existe Um Fluido Magnético Mas O Julgamento Não Constata De Maneira Menos Autêntica Que O Magnetismo É Uma Realidade De Outro Modo Não Teria Condenado Alguém Por Ter Feito Gestos Insignificantes Que Isto Sirva De Lição Aos Imprudentes Que Brincam Com O Que Não Conhecem Na Opinião Que Emitiram Esses Senhores Não Perceberam Que Chegavam A Um Resultado Diametralmente Oposto Ao Seu Objetivo Ou De Atribuir Aos Magnetizadores Um Poder Que Estes Estão Longe De Reivindicar Com Efeito Os Magnetizadores Sustentam Que Não Agem Senão Com O Auxílio De Um Intermediário Que Quando Esse Intermediário Lhes Falta Sua Ação É Nula Não Se Reconhecem Com O Poder De Dar Bordoadas Sem Bordões Nem De Matar A Tiros Com O Fuzil Descarregado Muito Bem Com A Sua Teoria Esses Senhores Ainda Operam Outro Prodígio Porque Agem Sem Ter Nada Nas Mãos E Nos Bolsos Realmente Há Coisas Que Não Podem Ser Levadas A Sério Nós Lhes Pedimos Muitas Desculpas Mas Isso Não Diminui Em Nada O Seu Mérito Eles Podem Ser A Médicos A Sás Competentes Sem Dúvida Foi Por Isso Que O Tribunal Os Consultou Permitimos Nos Apenas Criticar A Sua Opinião Sobre O Magnetismo Finalizamos Com Uma Observação Importante Se O Magnetismo É Uma Realidade Porque Não É Reconhecido Oficialmente Pela Faculdade A tal Respeito Há Muitas Coisas A Dizer Limitar Nos Emos A Uma Única Consideração Perguntando Por Que As Descobertas Hoje Mais Aceitas Não O Foram De Imediato Pelas Corporações Científicas Deixo A Outros O Cuidado De Responder A Classe Médica Está Dividida Sobre A Questão Do Magnetismo Assim Como Em Relação A Homeopatia A Alopatia A Frenologia Ao Tratamento Da Cólera A Os Purgantes As Sangrias E Sobre Tantas Outras Coisas De Tal Sorte Que Uma Opinião A Favor Ou Contra Não Passa De Uma Opinião Individual Sem Força De Lei O Que Faz A Lei É A Opinião Geral Que Se Forma Pelos Fatos A Despeito De Toda Oposição E Que Sobre Os Mais Recalcitrantes Exerce Uma Pressão Irresistível É É Que Acontece Com O Magnetismo Bem Assim Com O Espiritismo E Não Será Avançar Muito Dizer Que Metade Dos Médicos Hoje Reconhece E Admite O Magnetismo E Que Três Quartos Dos Magnetizadores São Médicos Dá-se O Mesmo Com O Espiritismo Que Contem Suas Fileiras Uma Infinidade De Médicos E Homens De Ciência Que Importa Pois A Oposição Sistemática Ou Mais Ou Menos Interessada De Alguns Deixemos Passar O Tempo Que Varre O Amor Próprio Ferido E As Mesquinhas Preocupações A Verdade Pode Ser Abalada Mas Não Destruída E A Posteridade Registra O Nome Dos Que A Combateram Ou Sustentaram Se O Magnetismo Fosse Uma Utopia Há Muito Tempo Dele Não Se Cuidaria Ao Passo Que Como Seu Irmão O Espiritismo Finca Raízes Por Todos Os Lados Lutai Pois Contra As Ideias Que Invadem O Mundo Inteiro De Alto Abaixo Da Escala Social Alan Kardec Revista Espírita Outubro De 1859 Médiuns Inertes No Número Das Questões Importantes Que Se Ligam A Ciência Espírita O Papel Dos Médiuns Foi Objeto De Muitas Controvérsias O Senhor Brasser Diretor Do Centro Industrial Manifestou A Respeito Ideias Particulares Numa Série De Artigos Muito Bem Redigidos No Monitor De La Toilette Abre parênteses Jornal Des Salons Modis Literature Teatres Rue De Elekiker 45 Fecha Parênteses Principalmente No Mês De Agosto Último Do Qual Extraímos As Passagens Que Citaremos Adiante Ele Nos Honra Com O Pedido De Nossa Opinião Nós Lhe A Daremos Com Toda Sinceridade Sem Pretender Que O Nosso Julgamento Faça A Lei Deixemos Que Nossos Leitores E Observadores Julguem A Questão Aliás Não Teremos Senão Que Resumir O Que A Respeito Já Dissemos Em Várias Ocasiões Quando Tratamos O Assunto Com Muito Mais Desenvolvimento Do Que É Que Podemos Fazer Não Nos Sendo Possível Repetir O Que Se A A Em Nossos Diversos Escritos Eis as Principais Passagens De Um Dos Artigos Do Sr. Brasser Seguidas De Nossas Respostas Abre Aspas O Que É Um Médium O Médium É Ativo Ou Passivo Tais 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 As Perguntas Que Visam A Elucidar Um Assunto Que Preocupa Vivamente As Pessoas Desejosas De Se Instruírem Sobre As Coisas De Além Túmulo E Consequentemente De Suas Relações Com Esse Mundo A 18 De Maio Último Enviei Ao Presidente Da Societé Espirit Uma Nota Intitulada Do Médium E Dos Espíritos Por Volta Do Dia 15 De Julho O Sr. Allan Kardec Publicou Um Novo Livro Sob O Título O Que É O Espiritismo Ao Abri-lo Imaginei Encontrar Uma Resposta Categórica Mas Em Vão O Autor Persiste Em Seus Erros Os Médiuns Diz Ele A Página 75 São Pessoas Aptas A Receber De Manera Patente A Impressão Dos Espíritos E A Servir De Intermediários Entre O Mundo Visível E O Mundo Invisível Fecha Aspas A Obra Supracitada Não É Um Curso De Espiritismo É Uma Exposição Sumária Dos Princípios Da Ciência Para Uso Das Pessoas Que Desejam Adquirir As Primeiras Noções E O Exame Das Questões De Detalhe E Das Diversas Opiniões Não Podem Podem Entrar Num Quadro Tão Restrito E De Finalidade Especial Quanto A Definição Que Damos Dos Médiuns Parece Perfeitamente Clara E E É Por Ela Que Respondemos A Pergunta Do Sr. Brasser O Que É Um Médiun É Possível Que Ela Não Corresponda Sua Opinião Pessoal Quanto A Nós Até Agora Não Temos Nenhum Motivo Para Modificá-la Abre Aspas O Sr. Allan Kardec Não Reconhece Um Médiun Inerte Fala Muito De Caixas Cartões Ou Pranchetas Mas Não Vê Nessas Coisas Página 62 Se Não Apêndices Da Mão Cuja Inutilidade Teria Sido Reconhecida Compreendamos Bem Na Sua Opinião O Médiun É Um Intermediário Entre O Mundo Visível E O Mundo Invisível Mas É Absolutamente Necessário Que Esse Intermediário Seja Uma Pessoa Não Basta Que O Invisível Tenha Sua Disposição Um Instrumento Qualquer Para Se Manifestar Fecha Aspas A Isso Responderemos Sem Rodeios Não Não Basta Que O Invisível Tenha Sua Disposição Um Instrumento Qualquer Para Se Manifestar Pois Lhe Falta O Concurso Fluídico De Uma Pessoa Para Nós Essa Pessoa É O Verdadeiro Médium Se Bastasse Ao Espírito Ter A Sua Disposição Um Instrumento Qualquer Veríamos Cestas Ou Pranchetas Escreverem Sozinhas O Que Jamais Aconteceu A Escrita Direta Que Parece Ser O Fato Mais Independente De Qualquer Cooperação Só Se Produz Sob A Influência De Médiuns Dotados De Uma Aptidão Especial Uma Consideração Poderosa Vem Corroborar Nossa Opinião De Acordo Com O Sr. Brasser O Instrumento É A Coisa Principal E A Pessoa É A Coisa A 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 Instrumento, como já dissemos, é apenas um apêndice da mão, do qual podemos dispensar. E isso é tão verdadeiro que toda pessoa que escreve por meio da prancheta pode fazê-lo diretamente com a mão. Sem prancheta e mesmo sem lápis. Mas, visto poder traçar os caracteres com o dedo, ao passo que a prancheta não escreve sem a pessoa. Aliás, todas as variedades de médiums, assim como seu papel ativo ou passivo, estão amplamente desenvolvidos em nossa instrução prática sobre as manifestações. Abre aspas Separada da matéria pela dissolução do corpo, a alma não tem mais elemento físico da humanidade. Fecha aspas E que fazeis do perispírito? O perispírito é o laço que une a alma ao corpo. O envoltório semimaterial que ela possui durante a vida. E que conserva após a morte. É sob esse envoltório que ela se mostra nas aparições. Esse envoltório também é matéria que, embora eterizada, pode adquirir as propriedades da tangibilidade. Abre aspas Segurando o lápis diretamente, observou-se que a pessoa mistura os sentimentos e as suas ideias com as ideias e os sentimentos do invisível. De sorte que assim são dadas apenas comunicações com interferência, ao passo que, empregando as caixas, cartões e pranchetas sob as mãos de duas pessoas reunidas, estas permanecem absolutamente estranhas à manifestação que, então, é somente do invisível. É por isso que declaro este último meio superior e preferível ao da sociedade espírita. Fecha aspas Esta opinião poderia ser verdadeira se não fosse contraditada, pelos milhares de fatos observados, seja na sociedade parisiense, de estudos espíritas, Seja em outros lugares, provando de maneira insofismável, que os médiums animados, mesmo intuitivos, e com mais forte razão os médiums mecânicos, podem ser instrumentos absolutamente passivos e gozar da mais completa independência de pensamentos. No médium mecânico, o espírito age sobre a mão, que recebe um impulso completamente involuntário e desempenha o papel daquilo que o Sr. Brasser chama médium inerte, quer seja ela só, quer munida de um lápis ou apoiada sobre um objeto móvel provido de lápis. No médium intuitivo, o espírito age sobre o cérebro, transmitindo pela corrente do sistema nervoso o movimento ao braço e assim por diante. O médium mecânico escreve sem ter a menor consciência do que produz. O ato precede o pensamento. No médium intuitivo, o pensamento acompanha o ato e, por vezes, o precede. É, então, o pensamento do espírito que atravessa o espírito do médium. E se algumas vezes parecem confundir-se, nem por isso sua independência é menos manifesta quando, por exemplo, o médium escreve, mesmo por intuição, coisas que não pode saber ou inteiramente contrária às suas ideias, à sua maneira de ver e às suas próprias convicções. Numa palavra, quando ele pensa branco e escreve preto. Além disso, há tantos fatos espontâneos e imprevistos que não é possível a dúvida naqueles que os observaram. O papel do médium é aqui o de um intérprete que recebe um pensamento estranho, transmite-o e deve compreendê-lo a fim de o transmitir e que, entretanto, não o assimila. É assim que as coisas se passam nos médiums falantes que recebem o impulso sobre os órgãos da palavra, como outros o recebem sobre o braço ou a mão. E ainda os médiums audientes que escutam claramente uma voz a falar-lhes e a ditar-lhes o que devem escrever e que diríeis dos médiums videntes, aos quais os espíritos se mostram sobre a forma que possuíam em vida. Médiums que os veem circular à nossa volta, indo e vindo como a multidão que temos aos nossos olhos, e os médiums impressionáveis que sentem os toques ocultos, a impressão dos dedos e até das unhas, marcando a pele e deixando nela o seu sinal, isso pode ocorrer com um ser que nada mais tem de matéria. E os médiums de dupla vista, embora perfeitamente despertos e em pleno dia, veem claramente o que se passa à distância. Não é uma faculdade própria, um gênero de mediunidade? A mediunidade é a faculdade dos médiums. Os médiums são pessoas acessíveis à influência dos espíritos e que lhes podem servir de intermediários. Tal é a definição que se encontra no pequeno Dictionnaire des Dictionnaires Français, Abregé, de Napoleon Landais. E até agora, ela nos parece dar exatamente essa ideia. Não contestamos a utilidade dos instrumentos que o Sr. Brasser designa sob o nome de médiums inertes, já que ele tem perfeita liberdade para o escolher, caso julgue conveniente fazer uma distinção. Incontestavelmente, eles têm uma vantagem como resultado da experiência para as pessoas que ainda nada viram. Como, porém, a sociedade parisiense de estudos espíritas constitui-se apenas de pessoas que não são mais iniciantes, cujas convicções já se formaram, como não faz nenhuma experiência visando a satisfazer a curiosidade do público, que jamais convida às suas sessões, a fim de não ser perturbada em suas pesquisas e em suas observações. Esses meios primitivos não lhes ensinariam nada de novo. Eis por que a sociedade utiliza meios mais eficazes, visto possuir uma grande experiência do assunto para saber distinguir perfeitamente a natureza das comunicações que recebe. Não acompanharemos o Sr. Brasser em todos os raciocínios sobre os quais apoia sua teoria. Temeríamos enfraquecê-los ou mutilá-los. Na impossibilidade de os reproduzir, na íntegra, preferimos remeter os leitores que deles quiserem tomar conhecimento ao jornal que ele redige com incontestável talento e no qual se encontram sobre o mesmo assunto artigos do Sr. Jules de Neuville, muito bem escritos, mas que aos nossos olhos apresentam somente uma falha, não terem sido precedidos de um estudo suficientemente aprofundado da matéria, o que teria evitado muitas questões supérfluas. Em resumo, de acordo com a sociedade espírita, persistimos em considerar as pessoas como verdadeiros médiums que podem ser ativos ou passivos, segundo a sua natureza e a sua aptidão. Chamemos os instrumentos, se assim o quiserem, de médiums inertes. É uma distinção que talvez seja útil, mas incorreríamos em erro se lhes atribuíssemos o papel e as propriedades dos seres animados nas comunicações inteligentes. Dizemos inteligentes porque ainda é necessário distinguir certas manifestações espontâneas puramente físicas é um assunto que já tratamos amplamente na revista. Alain Kardec Revista Espírita Outubro de 1859 Sociedade Espírita no século XVIII Ao Senhor Presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Senhor Presidente Abre aspas Não é de 1853 Época em que os Espíritos começaram a manifestar-se pelo movimento das mesas e por pancadas que data o restabelecimento das evocações No histórico do Espiritismo que lemos em vossas obras não mencionais uma sociedade como a nossa cuja existência com grande surpresa minha foi revelada por Mercier em seu Tablo de Paris edição de 1788 no capítulo intitulado Espiritualistes 12º volume Eis o que ele diz Por que a teologia a filosofia e a história mencionam várias aparições de Espíritos de gênios ou de demônios? A crença de uma parte da Antiguidade era a de que cada homem tinha dois Espíritos um bom que convidava a virtude e outro mal que incitava ao mal Uma seita nossa acredita no retorno dos Espíritos a este mundo Ouvi várias pessoas que estavam realmente persuadidas de que há meios para os evocar Estamos rodeados por um mundo que não percebemos A nossa volta estão seres dos quais não fazemos a menor ideia Dotados de uma natureza intelectual superior eles nos veem Não há vazio no universo Eis o que asseguram os adeptos da ciência nova Assim a volta das almas dos mortos aceita em toda a Antiguidade De que zombava nossa filosofia é hoje aceita por homens que não são nem ignorantes nem supersticiosos Todos esses Espíritos aliás chamados na Escritura os príncipes do ar estão sempre sob as ordens do Senhor da Natureza Aristóteles diz que os Espíritos aparecem frequentemente aos homens por necessitarem uns dos outros Não me refiro aqui senão aos que nos dizem os partidários da existência dos gênios Se acreditamos na imortalidade da alma precisamos admitir que essa multidão de Espíritos pode manifestar-se depois da morte Entre essa imensidade de prodígios de que estão cheios todos os países da Terra se ocorrer um só a incredulidade será um contrassenso Creio portanto que não haveria menos temeridade em negar do que em sustentar a verdade das aparições Estamos num mundo desconhecido Fecha aspas Não se poderá acusar Mercier de incredulidade e de ignorância No extrato que precede vemos que não rejeita a priori as manifestações dos Espíritos Conquanto Conquanto não tenha tido ocasião de as testemunhar Entretanto como homem prudente adiava seu julgamento até maiores informações A propósito do magnetismo já havia dito Abre aspas Isto é tão misterioso tão profundo e tão inacreditável que devemos rir ou cair de joelhos Eu não faço nenhuma coisa nem outro Observo e espero Fecha aspas Seria interessante saber porque essas evocações retomadas em 1788 foram interrompidas até 1853 Teriam os membros da sociedade que delas se ocupavam perecido durante a revolução É lamentável que Mercier não tenha revelado o nome do presidente daquela sociedade Recebei etc D. E. T. Reticências Membro titular da sociedade Observação O fato relatado relatado por Mercier tem uma importância capital e um alcance que ninguém poderá desconhecer Prova já naquela época que homens apreciáveis por sua inteligência ocupavam sinceramente com a ciência espírita vida Quanto quanto a causa que levou à extinção dessa sociedade é provável que as perturbações que se seguiram tiveram um grande papel em tudo isso Mas não é exato dizer que as evocações foram interrompidas até 1853 É verdade que em torno dessa época as manifestações tiveram um maior desenvolvimento Mas está provado que elas jamais cessaram Em 1818 tivemos em mãos uma notícia manuscrita sobre a sociedade dos teósofos que existia no começo deste século e que pretendia através do recolhimento e da prece entrar em comunicação com os espíritos Era provavelmente a continuação da sociedade de que nos fala Mercier Desde o ano de 1800 o célebre Abade Faria de acordo com um cônigo seu amigo antigo missionário no Paraguai ocupava-se da evocação e obtinha comunicações escritas Todos os dias ficávamos sabendo que certas pessoas as obtinham em Paris muito antes que se cogitasse dos espíritos na América mas é preciso dizer também que antes dessa época todos aqueles que possuíam semelhante conhecimento faziam mistério hoje que é do domínio público ele se vulgariza eis toda diferença se fosse uma quimera não se teria implantado em alguns anos nos cinco continentes o bom senso já lhe teria feito justiça precisamente porque cada um está em condições de ver e de compreender certamente ninguém contestará o progresso que essas ideias fazem diariamente e isso nas camadas mais esclarecidas da sociedade ora uma ideia que demanda o raciocínio que cresce e se plenifica pela discussão e pelo exame não tem as características de uma utopia Allan Kardec Revista Espírita Outubro de 1859 Conversas Familiares de Alentúmulo O Pai Crepã Sociedade 2 de Setembro de 1859 Recentemente os jornais anunciaram a morte de um homem que residia em Lyon onde era conhecido pelo nome de Pai Crepã era muitas vezes milionário e de uma avareza pouco comum nos últimos tempos de sua vida vier a morar com o casal Favre que se comprometeu a alimentá-lo mediante 30 centavos por dia feita feita a dedução de dez centavos para o seu tabaco possuía nove casas e antes morava em uma delas numa espécie de nicho que mandara construir sob a escada na época de receber os aluguéis arrancava os cartazes das ruas e deles se servia para dar os recibos o decreto municipal que prescrevia a caiação das residências lhe causava um terrível desespero fez diligências no sentido de obter uma exceção mas tudo foi inútil gritava que estava arruinado se tivesse somente uma casa resignar se ia mas acrescentava tenho nove 1 evocação resposta eis-me aqui que quereis de mim ó meu ouro meu ouro que fizeram dele 2 tendes saudades da vida terrestre resposta oh sim 3 porque tendes saudades resposta não posso mais tocar no meu ouro contá-lo e guardá-lo 4 em que empregais o vosso tempo resposta ainda estou muito preso a terra e é difícil que me arrependa 5 vindes algumas vezes rever os vossos queridos tesouros e vossas casas resposta tantas vezes quanto posso 6 quando vivo alguma vez considerastes que não levaríeis nada disso para o outro mundo resposta não minha única preocupação estava voltada para as riquezas de modo a acumulá-las jamais pensei em separar-me delas 7 qual era o vosso objetivo ao acumular essas riquezas que não serviam para nada nem mesmo para vós considerando-se que passáveis por muitas privações resposta eu experimentava a volúpia de tocá-las 8 de onde provinha tão sórdida avareza resposta do prazer que experimentava meu espírito e meu coração por ter muito dinheiro na terra não tive outra paixão 9 compreendeis que era avareza resposta sim compreendo agora que eu era um miserável entretanto meu coração ainda é muito terreno e continuo experimentando um certo prazer em ver o meu ouro mas não posso apalpá-lo e isso já é um começo de punição na vida em que me encontro 10 não experimentáveis nenhum sentimento de piedade pelos infelizes que padeciam a miséria e jamais vos acudiu o pensamento de os aliviar resposta porque eles não tinham dinheiro azar deles 11 recordais a existência que tivestes anterior a esta que acabais de deixar resposta sim eu era pastor muito infeliz de corpo mas feliz de coração 12 quais foram os vossos primeiros pensamentos quando vos reconhecestes no mundo dos espíritos resposta o meu primeiro pensamento foi o de procurar as minhas riquezas principalmente meu ouro quando não vi senão o espaço senti-me muito infeliz meu coração se despedaçou e o remorso começou a apoderar-se de mim creio que quanto mais continuar procurando riquezas mais sofrerei de minha avareza terrestre 13 qual é agora para vós a consequência da vossa vida terrestre resposta inútil para os meus semelhantes inútil diante da eternidade mas infeliz para mim perante Deus 14 sois capaz de prever uma nova existência corporal resposta não sei 15 se em breve devesseis ter uma nova existência corporal qual a que escolheríeis resposta escolheria uma existência em que pudesse tornar-me útil aos meus semelhantes 16 quando vivo não tinhas amigos na terra um avarento como vós não os pode ter tende-os entre os espíritos resposta jamais orei por alguém meu anjo da guarda ao qual muito ofendi é o único que tem piedade de mim 17 vossa entrada no mundo dos espíritos havia alguém que vos veio receber resposta sim minha mãe 18 já fostes evocado por outras pessoas resposta uma vez por pessoas a quem maltratei 19 não estivestes na África num centro onde se ocupam com os espíritos resposta sim mas toda aquela gente não tinha nenhuma piedade de mim o que é muito triste aqui sois compassivos 20 nossa evocação vos será proveitosa resposta muito 21 como adquiriste fortuna resposta ganhei um pouco honestamente mas explorei muito e roubei um pouco os meus semelhantes 22 podemos fazer alguma coisa por vós resposta sim um pouco de vossa piedade para uma alma em sofrimento sociedade 9 de setembro de 1859 perguntas dirigidas a São Luís a propósito do pai crepã 1 o pai crepã que evocamos ultimamente era um raro tipo de avarento não nos pôde dar explicações sobre a origem dessa paixão teríeis a bondade de nolas complementar ele nos disse que tinha sido pastor muito infeliz de corpo mas feliz de coração nada vemos nisso que ele pudesse desenvolver essa avareza sórdida poderíeis dizer-nos o que a gerou resposta ele era ignorante inexperiente pediu riqueza e ela lhe foi concedida mas como punição pelo seu pedido não a pedirá mais estejais certos 2 o pai crepã oferece-nos o tipo de avareza ignóbil mas essa paixão comporta gradações assim há pessoas que não são avarentas senão para os outros perguntamos qual é o mais culpável aquele que acumula pelo prazer de acumular e se priva até do necessário ou o que de nada se privando é sovina quando se trata do menor sacrifício para com o próximo resposta é evidente que o último é mais culpável por quanto é profundamente egoísta o outro é louco 3 nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação em relação ao pai crepã poderia nos dizer que a ocasião da avareza chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu resposta isto não é regra geral mas é exato em se tratando dele sabeis que há muitos que desde o começo tomam o caminho que os livra de muitas provas Allan Kardec Revista Espírita Conversas Familiares de Alentúmulo Senhora E. de Girardin Médio Extraímos o artigo seguinte da Crônica do Paris Jornal número 44 Não há necessidade de comentário Ele mostra que se todos os partidários do espiritismo são loucos como o dizem pouco delicadamente aqueles que se arrogam sem cerimônia o privilégio do bom senso podemos consolar-nos e até mesmo sentir-nos honrados de ir para os hospícios em companhia de inteligências da têmpera da senhora de Girardin e tantos outros abre aspas outro dia eu vos prometi a história da senhora de Girardin e de um célebre médico contala-ei hoje porque obtive a permissão é uma história bastante curiosa ficaremos ainda no sobrenatural dele nos ocupamos mais do que nunca nós que por dever de ofício tomamos o pulso de Paris e o achamos ligeiramente febril decididamente para a natureza humana há uma certa necessidade de saber o futuro e penetrar os mistérios da natureza quando se vê inteligências como a de Delfine Guy entregar-se a estas práticas que consideramos poeris não lhes podemos recusar uma certa importância sobretudo quando apoiadas em testemunhos irrecusáveis tais tais como este de que vos falo e que ireis conhecer refiro-me ao testemunho e não ao médico entendei bem a senhora de Girardin tinha uma pequena prancheta e um lápis consultava-os incessantemente obtinha assim conversações com muitas celebridades da história sem contar com o diabo que nelas também se imiscuía uma noite ele mesmo veio revelar-se a uma importante personagem que não teve medo pois sua atribuição é a de expulsá-lo a grande Delfine nada fazia sem consultar a prancheta pedia-lhe conselhos literários que esta jamais recusava era até mesmo para a ilustre poetisa de uma severidade magistral assim repetia-lhe incessantemente que não escrevesse mais tragédias sem a menor consideração pelos versos maravilhosos que compõe sua peça Judite e Cleópatra quem é que vai assistir a representação de uma tragédia os fanáticos da poesia dramática que buscam eles numa tragédia os belos versos que comovem e sensibilizam e Judite e Cleópatra fervilham desses pensamentos de mulher expressos por uma mulher de espírito e de um coração eminentes cujo talento ninguém contesta enfim a prancheta não queria mais a tragédia obstinava-se na prosa e na comédia colaborava nos desenlances e corrigia a prolixidade não somente Delfine lhe confiava seus trabalhos literários como ainda lhe contava seus sofrimentos e pedia conselhos para a saúde infelizmente esses conselhos ditados pela imaginação da doente ou pelo demônio contribuíram para afastá-la de nós ela tomava remédios incríveis torradas com pimenta pimentões e todas as extravagâncias prejudiciais a uma natureza inflamável como a sua disso foram encontradas provas após a sua morte das quais os seus amigos e admiradores jamais se consolarão todo mundo conhece Chasseliô arrebatado também na flor da idade fez de memória um soberbo retrato da bela defunta fizeram dele uma gravura que hoje está por toda parte ele levou o retrato ao doutor em questão ele perguntou se estava contente este último fez alguns ligeiros reparos o pintor já ia concordar com essas modificações quando os dois tiveram a ideia de se dirigir ao próprio modelo colocaram as mãos sobre a prancheta e a senhora de Girardin se manifestou quase que imediatamente pode-se imaginar qual teria sido a sua emoção interrogada sobre o retrato disse que não estava perfeito mas que não o deviam retocar pois corriam o risco de danificá-lo sendo a semelhança muito difícil de captar quando não se tem outro guia a não ser a memória fizeram-lhe outras perguntas a algumas recusou-se a responder embora atendesse a outras perguntaram o lugar onde ela estava não quero dizê-lo retrucou e apesar de todos os pedidos nada puderam obter a esse respeito sois feliz não porque porque não posso mais ser útil àqueles a quem amo permaneceu muda obstinadamente enquanto lhe falaram da outra vida e não prestou nenhuma informação não disse sequer se assim agia por lhe ser proibido ou por vontade própria depois de uma longa conversa foi-se embora lavrou-se a ata dessa sessão as duas testemunhas ficaram tão impressionadas que não mais recomeçaram a experiência o médico podia agora evocar aquele que eu ajudara naquele dia e ter esses dois grandes espíritos na sua prancheta como tudo passa neste mundo e que ensinamentos nestes fatos estranhos se os tomarmos do ponto de vista filosófico e religioso fecha aspas alan kardec revista espírita outubro de 1859 as mesas volantes sob esse título encontramos o artigo seguinte na ilustração de 1853 precedido das indispensáveis anedotas pelo que pedimos perdão aos nossos leitores abre aspas ora ora trata-se das mesas girantes eis as mesas volantes e não é de hoje que o fenômeno se produz existe há muitos anos onde indagais palavra de honra que é um pouco longe na sibéria um jornal russo esverjana plichela que significa a abelha do norte em seu número de 27 de abril último contém a respeito um artigo do senhor Ticherepanoff que viajou no país dos Kalmukis eis um trecho deve-se saber que os lamas sacerdotes da religião budista a qual aderem todos os mongóis e buretas russos como os antigos sacerdotes do antigo Egito não comunicam os segredos que descobrem mas ao contrário deles se servem para aumentar a influência que exercem sobre um povo naturalmente supersticioso é assim que pretendem ter o poder de encontrar os objetos roubados utilizando-se para isso da mesa volante as coisas se passam da seguinte maneira a vítima do roubo dirige-se ao lama pedindo que ele revele o local onde estão escondidos os objetos o sacerdote de Buda pede dois ou três dias a fim de preparar-se para essa grave cerimônia expirado o prazo ele se senta no chão coloca diante de si uma pequena mesa quadrada põe as mãos sobre ela e começa a ler algo incompreensível isto dura meia hora depois depois de haver balbuciado qualquer coisa levanta-se mantendo sempre a mão na mesma posição inicial e a mesa se ergue no ar o lama se apruma e põe as mãos no alto da cabeça e a mesa sobe na mesma altura dá um passo à frente e o móvel segue no ar o seu exemplo recua e a mesa faz o mesmo em suma a mesa toma várias direções terminando por cair no chão é na direção principal que a mesa tomou que se encontra o local procurado a crer nos relatos dos habitantes houve casos em que a mesa foi cair exatamente no lugar onde ocultava o objeto roubado na experiência que assistiu o senhor Tichirapanof a mesa voou até a distância de 15 toezas abre parênteses nota do tradutor cerca de 30 metros fecha parênteses o objeto roubado não foi encontrado imediatamente mas na direção indicada pelo móvel residia um camponês russo que percebeu o sinal e no mesmo dia atentou contra a vida sua morte súbita levantou suspeitas fizeram pesquisas em seu domicílio e ali encontraram o que procuravam o viajante presenciou três outras experiências todas no entanto fracassaram a mesa não quis mover-se os lamas porém não ficaram embaraçados para explicar tal imobilidade se o móvel não se movia é que os objetos não podiam ser encontrados o senhor Tichera Panoff testemunhou esse fenômeno em 1831 na aldeia de Gélane eu não acreditava no que viam os meus olhos estava convencido de que havia alguma escamoteação e que meu lama se servia de uma corda habilmente dissimulada ou de um fio de ferro para erguer a mesa no ar todavia olhando de perto não percebi nenhum sinal de cordão ou de fio de ferro a mesa era uma prancha fina de pinheiro não pesando mais que uma libra e meia hoje estou persuadido de que o fenômeno é produzido pelas mesmas causas da dança das mesas assim os chefes da seita dos espíritos que acreditavam ter inventado a table moving nada mais fizeram do que espalhar uma invenção a muito conhecida entre outros povos Nihil Sub Sole Nove dizia Salomão quem sabe se ao tempo do próprio Salomão não era conhecida a maneira de fazer girar as mesas que estou dizendo esse processo era conhecido muito antes do digno filho de Davi lê-de o North China Herald citado pela Gazete de Augsburg de 11 de maio e vereis que os habitantes do Celeste Império se divertiam com esse jogo desde tempos imemoriais fecha aspas pertencendo à natureza conforme já dissemos centenas de vezes o espiritismo é uma de suas forças razão porque os fenômenos que dele resultam devem ter se produzido em todos em todos os tempos e entre todos os povos interpretados comentados e adaptados segundo os costumes e o grau de instrução jamais pretendemos que fosse uma invenção moderna quanto mais avançarmos mais iremos descobrindo os traços que ele deixou por toda parte e em todas as idades os modernos não tem outro mérito senão o de tê-lo despojado do misticismo do exagero e das ideias supersticiosas dos tempos de ignorância é impressionante que a maior parte das pessoas que falam do espiritismo com tanta leviandade jamais se deram ao trabalho de o estudar julgam-no por uma primeira impressão na maioria das vezes por ouvir dizer sem conhecimento de causa e ficam surpreendidos quando lhes mostramos no fundo de tudo isso um dos princípios que dizem respeito aos mais graves interesses da humanidade e não se pense que aqui tratamos somente do interesse do outro mundo todo aquele que não se detém na superfície vê sem dificuldade que ele toca em todas as questões vitais do mundo atual quem teria pensado outrora que uma rã dançando num prato ao contato de uma colher de prata daria origem a um meio de nos comunicarmos em alguns segundos de um a outro extremo da terra dirigir o raio e produzir uma luz que rivaliza com a do sol paciência senhores galhofeiros de uma mesa que dança poderá muito bem sair um gigante que porá de lado os zombadores na marcha em que vão as coisas isto não começa mal Allan Kardec aqui